Prestem atenção nessa história. Eles precisavam encontrar uma cidade com emprego, com imigração flexível e com custo de vida bom. Nesse vídeo a gente vai comentar um caso de sucesso dentro da área VIP de um casal que eles seguiram aquilo que a gente fala no nosso canal. Eles colocaram em prática e imigraram rapidamente para nadar. Foi um tempo quase recorde. Aquilo que a gente fala e aquilo que o governo vem já, o governo canadense já vem falando há um tempo. Eles foram para uma região que 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não iriam. Mas eu acho que depois desse vídeo muita gente vai mudar de opinião. A gente está dando um rolê pelo norte de Calgary. O pessoal que mora em Vancouver, mora em outros lugares, dá uma olhada nesse bairro e me diga se tem algum bairro em Vancouver tão bonito que nem esse que a gente está dando um rolê agora. Vai ter gente falando, não tem? Tem, tem. Tem um de frente para o mar lá em Vancouver. Tem o oeste de Vancouver. É, mas assim, é muito bonito o Calgary, né? Prestem atenção nas casas, prestem atenção no bairro. Caio, vamos comentar. A gente vai colocar o link para o post detalhado dentro da nossa comunidade secreta da área VIP para o post do Rafael e da Carol. Eles postaram no dia 17 de março e eles relataram passo a passo toda a timeline, toda a linha do tempo como eles emigraram para o Canadá. Então, primeiro aspecto importante que resultou no sucesso do plano deles. Escolha das cidades. Eles escolheram uma cidade que a gente já comentou há dois, três anos atrás aqui. Vá para essa cidade porque essa cidade está aberta para a imigração. Essa cidade, ela seleciona imigrantes e está no interior do Canadá, Caio. Aí que tá. O que o governo fez nesses últimos anos? O governo criou programas para incentivar as pessoas para irem para o interior do Canadá. A gente viu isso acontecer com o Atlântico. A gente viu diversas províncias no Canadá também com incentivos para determinadas regiões mais rurais ou do interior. E o governo federal lançou o programa do Rural. Esse programa do Rural são 11 cidades pelo Canadá. Dessas 11 cidades, 5 elas estão na província de Ontário. Que é a principal província do Canadá. Que é a principal província do Canadá. E dessas 5, tem uma cidade chamada Sous-Saint-Marie que foi o destino desse casal. Então, me diga o seguinte, Caio. Se eu moro em Sous-Saint-Marie, eu posso ir no final de semana para Toronto? 700 quilômetros. Ah, então eu não vou no shopping no Toronto. Não dá para fazer compra em Toronto. É mais fácil você ir fazer compra nos Estados Unidos. Por quê? Porque fica na divisa com os Estados Unidos. Ah, tá. E o interessante dessa cidade é que a cidade chama Sous-Saint-Marie. E daí ela já tem a divisa com os Estados Unidos. E do outro lado, nos Estados Unidos, tem uma cidade chamada Sous-Saint-Marie. Ou seja... Estou confuso agora, mas é nos Estados Unidos. A região foi fundada antes da divisa, pelo jeito, né? Aí eles falaram, a partir do rio aqui, desse lado é Canadá, desse lado é Estados Unidos. Então você tem duas cidades com o mesmo nome, só que uma é americana e outra é canadense. Sabe o que me chamou a atenção de Sous-Saint-Marie? É que só tem 75 mil habitantes na cidade. E mesmo assim, eles estão precisando de imigrante. Mesmo assim, é uma economia forte. Até você vai trazer uns dados aqui. É uma economia forte, tem muita gente se aposentando e eles estão precisando de atrair mais trabalhador. Porque tem pouco imigrante lá, né? E veja bem, dessas quase 80 mil pessoas que moram na cidade, a previsão é que nos próximos anos, nos próximos 8, 10 anos, dessas quase 80 mil pessoas, 11 mil vão se aposentar. Né? A cidade só tem 70 e poucos mil habitantes, cara. 78 mil habitantes. 11 mil vão se aposentar? 11 mil vão se aposentar. A cidade está se aposentando. É. Dos centros urbanos da província de Ontário, Sous-Saint-Marie é a que tem a população mais com idade avançada. Por quê? Também, você tem pouco imigrante chegando, você tem um pessoal realmente que vai se aposentar, não tem como esse pessoal vai se aposentar. E o crescimento, se você for pegar o crescimento da cidade, todos esses links a gente vai colocar na descrição. O crescimento da cidade desde 2016 caiu, um crescimento negativo de quase 2%. Tem gente saindo, mas saindo aposentando. A média do Canadá, o crescimento é de 5, 5,5%. Da província de Ontário é de 5,8%. E o dessa cidade, Sous-Saint-Marie, é um crescimento negativo de quase 2%. Sabe uma coisa interessante? Além dela ter o próprio sistema de seleção de imigrantes, é uma cidade com uma economia que é forte a economia, porque ela está na fronteira com os Estados Unidos, tem a parte de logística muito grande, essa parte de comércio internacional, tem muito trânsito dos Estados Unidos para o Canadá, e só isso já faz da província, no caso da região, é muito rica em emprego. A parte de manufatura, transporte, a parte de metais também é muito forte nessa região. E outra, o maior comércio do Canadá é com os Estados Unidos. E você tem uma cidade que está na divisa com os Estados Unidos. Então, assim, é uma economia que é forte, só que a preocupação deles é que não vai ter trabalhador suficiente para ocupar determinadas vagas nos próximos anos, devido a essa aposentadoria. Mas olha só, vou até ler um trecho do Rafael, o nosso assinante da Aravip, que acabou de migrar através do programa de Sous-Saint-Marie. Ele falou assim, Estamos adorando viver aqui. A cidade tem atrativos em todas as estações do ano. Tem praias de água doce. Às vezes o pessoal fala assim, Não, eu quero uma praia, tem que ser na costa do Canadá. No Canadá, o Canadá é o país que tem mais lagos do mundo. Tem lago que você olha para o lago, parece mar. Parece mar. Você já viu isso? Eu fui para um lago aqui que parecia que eu estava no mar. Você não vê o outro lado da água, né? E Sous-Saint-Marie tem muito disso também. E assim, é lógico, a gente está no Canadá e a água do Canadá é gelada. Só que a água do oceano, ela é mais gelada do que do lago. Então é melhor que você esteja próximo de um lago do que do mar. E água doce, não arde o olho. A hora que você dá aquele mergulhão, não arde o olho. Não dá para pegar o tubarão. Não dá para pegar o tubarão porque não tem onda. A não ser que passe alguém de barco e faz uma onda. E ele falou assim, tem praias de água doce a 30 minutos de onde eles moram. Então não deve ter trânsito, é muito fácil você ir em um lago. Tem muita natureza, tem muita trilha, muito lago, estação de esqui. Acho que no inverno, óbvio. E o preço das casas ainda está relativamente acessível. Que esse é um problema do Canadá, é um problema do mundo hoje. Está cada vez mais caro você comprar uma casa na América do Norte. Sim, principalmente nos grandes centros do Canadá. Está cada vez mais enviável. Se você for pegar cidades como Vancouver, Toronto. Então assim, se você pensa que no futuro, talvez você compre uma casa, você queira se estabelecer em um lugar. O Sul Samarly tem o custo de vida nessa parte de imóvel bem mais baixo do que uma boa parte das cidades. Caio, agora vamos falar um pouco sobre o programa do Rural. Que ela faz parte, você já explicou isso. É uma das 11 cidades que faz parte de um programa piloto que foi estendido até fevereiro de 2024. Será que eles vão tornar permanente esse programa? A chance é grande, né? Porque atualmente, mesmo com esse incentivo, mesmo com esse programa, as pessoas tendem a ir para os grandes centros. Por isso que a gente falou assim, 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não vão para a Sul Samarly. Entendeu? Então assim, eles não vão conseguir sair daquele crescimento negativo tão fácil. Entendeu? Você precisa realmente... Aquilo que a gente fala, e nesses documentos que a gente vai colocar na descrição do vídeo, eles falam que um dos maiores obstáculos também, como qualquer lugar do Canadá, assim como o Atlântico também, um dos problemas é você reter a pessoa. E para você reter a pessoa, você precisa ter uma economia boa, preço de casa acessível. Então assim, eles têm um desafio muito grande pela frente que vai demorar, que vai muito além de fevereiro de 2024. Agora, como que você emiga através desses programas? A gente não vai entrar em tantos detalhes, mas assim, basicamente, o mais importante que você precisa saber agora, você precisa ter intenção de morar na cidade, uma coisa óbvia isso, né? Tem pessoa, eu vou para lá e depois eu mudo. Não, tem que ter a intenção de morar na cidade e você tem que conseguir uma oferta de trabalho numa empresa na cidade. Basicamente é isso. Além dos requerimentos mínimos do programa do Rural. Inclusive, a própria cidade tem um site, e eu estava vendo isso hoje de manhã, a própria cidade já tem um site com ofertas de emprego. E tem diversas ofertas de emprego. Tem a parte de careers do site deles, que você consegue pesquisar por empregos de diferentes áreas. Então, às vezes, compensa você começar. Sua pesquisa vai que tem alguma empresa que está na sua área e que eles não estão conseguindo um trabalhador local e precisa contratar algum estrangeiro. Ou se você estiver indo para a região, você também pode pesquisar um site muito bom que eles têm de empregos específicos para a cidade de Sousa Marim. Eu dei uma olhada nesse site, eu fiquei impressionado com as variedades de empregos. Tem emprego técnico, tem emprego para a fábrica, tem emprego na parte de saúde, na parte de tecnologia, é bem variado as ofertas de emprego da região. A parte de saúde, inclusive, recentemente a gente está trabalhando um novo projeto na área VIP, um novo serviço que vai lançar em breve, vai chamar a área VIP Assist, que vai te ajudar em diversas coisas, produzir currículo, tudo. E uma das coisas é a respeito de empregadores. E é impressionante como é que diversas regiões do Canadá estão precisando esse pessoal na área de saúde. E isso é uma coisa que eles falam, quando você busca por artigos dessas cidades, programas do rural, programas do Atlântico, é uma demanda muito grande para o pessoal na área de saúde. Se eu tenho dinheiro e tempo para fazer uma faculdade no Canadá, a área de saúde é excelente. A área de saúde é excelente. Você tem um futuro garantido, praticamente. Praticamente, você sai empregado já e realmente são áreas excelentes, essas áreas de saúde. Uma outra coisa interessante é que a gente entrou no site de Sousa Marie, na parte de imigração. É engraçado, a cidade tem um site e tem uma seção que é imigração. Aí você clica na seção imigração, tem lá documentação que você vai precisar apresentar. Então, assim, eu achei curioso, Caio, que uma das documentações é cópia do seu aluguel ou da casa que você comprou em Sousa Marie. O que é? É para mostrar que você realmente mora na cidade. Você já está morando lá. Eu acho que uma boa parte das pessoas que conseguem imigrar para um programa como esse, ou a pessoa, ela foi para o Ontario, ou ela foi estudar em um colégio de Ontario ou na região de Toronto. A pessoa fala assim, você quer saber, está meio difícil aqui eu me qualificar para o programa de Ontario, eu vou procurar outras alternativas. Então, deixa eu lá, tem um empregador lá, vou para uma entrevista, tá, consigo imigrar. Ou a pessoa decidiu ir estudar na província. E que foi o que esse casal fez, né? Eles foram estudar já. Já fizeram um plano de, ó, a gente vai estudar em um colégio lá. E pesquisando os preços de cursos lá, você vê que é um pouco mais barato do que, menos caro do que Vancouver e até Calgary, mas sim, o curso é um pouco elevado em relação aos programas do Atlântico. em termos de college, né? E essa foi a estratégia do Rafael e da Carol. Eles foram fazer faculdade para poder estudar, trabalhar e depois conseguir uma oferta de trabalho. Foi isso que eles fizeram. A gente vai daqui a pouco passar a timeline e vocês vão ficar impressionados como rápido... A velocidade com que eles conseguiram porque eles foram flexíveis. Eles foram flexíveis com relação à cidade e foram flexíveis em relação aos empregos, principalmente o primeiro emprego no Canadá. Isso daí é um ponto-chave para você ter sucesso mais rápido no Canadá. Porque uma coisa que a gente sempre comentou é a velocidade da execução do Plano Canadá. O que você quer que aconteça, o ideal que aconteça no seu Plano Canadá é que quando você chega no Canadá você consiga executar essa estratégia de imigração o mais rápido possível e que isso vai trazer... O principal objetivo é fazer com que você consiga imigrar o mais rápido possível. Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo concorda com isso. Você quer chegar no Canadá, você não quer ficar como um residente temporário ou um estudante ou um trabalhador estrangeiro ou temporário por muito tempo. Você quer resolver as coisas o quanto antes. E às vezes oportunidades como essa faz com que você consiga executar o Plano Canadá numa velocidade acima da média. Caio, antes da gente passar a timeline deles, uma coisa importante, você falou que eles vieram fazer faculdade. Se você entrou agora para a Vipa ou se você faz parte da Vipa, a gente tem um serviço para essa parte de faculdade. Você pesquisa a faculdade. Tem faculdade no interior? Eu quero estudar no interior de Ontário. Faculdade em qualquer lugar do Canadá. Eu posso e vou contar com o apoio da equipe da Aravipa para fazer a matrícula e o pagamento para a faculdade. Inclusive, hoje de manhã quando estava fazendo essa pesquisa de preço de cola, eu utilizei o nosso sistema. Ah, você utilizou o nosso para dar uma olhada no preço. Exatamente. Outra coisa que também a cidade exige é que você mande o seu resumê, o seu currículo profissional. Isso também, em breve, a gente vai ter uma atualização na área VIP que você vai poder gerar o seu currículo profissional, mas de forma profissional mesmo. Não de uma forma amadora, aquele currículo amador. Profissional. É uma nova ferramenta que em poucas semanas a gente vai estar liberando aí na área VIP que vai te ajudar a criar o seu currículo em inglês, com tudo, com página de perfil. Você vai poder usar o link para colocar no seu LinkedIn. Uma ferramenta completa. E eu assisto não só essa parte de você criar o seu resumê, sua coverlet, mas toda a parte de lista de empregadores. Aguarde aí que está chegando. Estamos próximos. Uma última dica para você, principalmente para quem acabou de entrar na área VIP. Sussan Marie exige também que você apresente o IELTS para comprovar que você tem inglês. Dentro da área VIP a gente tem um treinamento completo de como você faz o treinamento, a preparação para poder prestar o exame do IELTS. Então você que está chegando agora na área VIP, tem tanta coisa na área VIP e eu acho que é importante a gente comentar e lembrar que também tem isso também dentro da área VIP. Sim. Agora Caio, para fechar o vídeo, olha que interessante. O Rafael e a Carol, um, ele é piloto de navio. Dá para ser piloto de navio aqui em Alberta? Aqui não, né? Por quê? Não. Não tem aonde, né? Aqui é o que a gente chama Landlock, né? A gente está preso, né? A gente está, não tem nada, tem rio só e lago. Piloto de navio e a Carol é dentista. Ele 36 anos, ela 30 anos. Excelente idade para vir para o Canadá. E o que aconteceu? Eles logo já perceberam, as nossas profissões são regulamentadas. Não dá para eu chegar agora no Canadá e já exercer a minha profissão. Sim. E eles, por ser nosso cliente, por acompanhar a gente, de cara eles já sabiam, souberam disso, né? Olha o que o Rafael fez, eu achei admirável isso. Ele falou assim, eu vou fazer um college em Sul-Saint-Marie, que tem um programa de imigração, na área de contabilidade que está em alta. E o legal da área de contabilidade é que, assim, o problema, o problema, primeiro, o problema da área de contabilidade é que você precisa gostar de números. Isso não é todo mundo que gosta. Mas, se você gosta, se você já está nessa área ou se você pretende, você não se preocupa com os obstáculos ou os números, você é uma pessoa que se dá bem com isso, é o legal dessa área que você pode trabalhar em diversas, não ocupações, ocupações em inglês, diversas posições. e diversos segmentos, setores diferentes. Você pode tanto ir para a parte direta, realmente, de finança, contabilidade, mas você pode trabalhar na parte de marketing, você pode trabalhar na parte de gestão de empresa, logística. O legal de contabilidade é que, se você é bom com número, toda empresa vai querer contratar você e tem diversos departamentos que você pode atuar. Você gosta de números, Caio? Não desse jeito de contabilidade. Eu gosto de números. Você gosta de números? O meu número favorito é 12. É 12? 12 é o meu número da sorte. Ah, tá. Eu gosto de 12. Mas só disso? Só disso. Sem cálculo envolvido. Eu gosto de números. Você perguntou se eu gosto de números, eu gosto de números. Agora, brincadeiras à parte, pessoal, é claro, contabilidade, você tem que ser muito bom nessa parte, e falta isso, porque não é todo mundo que quer mergulhar nessa parte de contabilidade. Olha só que interessante, a gente gostou até de parabenizar o Rafael por ter tido essa opção, porque contabilidade está em alta, ele está vindo do Brasil, ele não pode exercer a profissão dele, então foi muito inteligente o que ele fez. Escolheu um curso de contabilidade. Eles chegaram em janeiro de 2022. Em março, a Carol, que é dentista, já estava trabalhando no McDonald's. Isso daí mostra uma flexibilidade que a gente fala muito. Todo mundo que segue a gente é bem formado, faz faculdade, uma grande maioria, já tem uma profissão, já tem pós-graduação, a Carol já era dentista, e ela falou assim, não, eu vou dar dois passos para trás para depois dar três para frente. Mas o impressionante foi a velocidade que ela deu os três para frente. É, foi uma dança John Travolta. John Travolta. Foi uma dancinha bem rápida, né? Ela, em questão do que? Menos de três meses, ela já conseguiu um emprego na área. Olha só, em março, eles chegaram em janeiro, em março ela estava trabalhando no McDonald's, em abril ele conseguiu um trabalho no supermercado, piloto de navio, conseguiu um emprego no supermercado. Em maio, ela já está trabalhando como assistente dentário. É. Eu acho que é isso que traduz isso, assistente dentário. É, dento assistente. Odontológico, assistente odontológico, né? É, é. E aí eles conseguiram oferta de trabalho, eles já tinham a Eltz, a gente tem o treinamento na... A Carol tinha sete no Eltz e precisava de cinco, ela já tinha sete, aí mostra também a importância de você se preparar nessa questão do inglês, né? E eles emigraram, eles receberam a carta de recomendação de Sussamari em setembro de 22. Eles chegaram em janeiro, em setembro eles já estavam recebendo a recomendação para poder finalizar, a recomendação da cidade, para poder finalizar o programa, a imigração deles. E daí você vê que a velocidade na execução do Plano Canadá quando você aproveita uma oportunidade, é... porque o que você quer é você se tornar residente permanente o mais rápido possível. Isso vai tirar um peso muito grande das suas costas. a partir do momento que você se torna um residente permanente, você começa a viver o seu Plano Canadá, né? Porque tem que achar que o Plano Canadá é só a hora que você está no Brasil, economizando dinheiro, aprendendo inglês, não. O Plano Canadá vai ser quando você chegar aqui, aí você vai tentar uma oferta de emprego, ou você precisa terminar o college, aí você sabe que provavelmente vai ter mais uma extensão de visto para um Post-Graduation Work Permit. Então você quer eliminar isso, você já quer se tornar residente permanente, né? O quanto antes é melhor. E dependendo da velocidade que você consegue fazer isso, porque às vezes tem muita gente que fala assim, não, mas estudar no Canadá é muito caro, não sei o que, eu entendo que dois anos é o melhor plano. A gente já viu diversos casos que a pessoa, ela conseguiu executar tão rápido o Plano Canadá, conseguir a imigração tão rápida que a pessoa trancou o college até, e depois continuou depois pagando com o preço de canadense, que é muito mais barato. né? Então assim, a velocidade ela é importante. Você não pode ter muita pressa para executar o seu Plano Canadá na hora que você estiver saindo do Brasil, né? Você tem que ter, aquilo que a gente falou assim, o Plano Canadá tem que ter uma velocidade constante. se você tentar fazer as coisas muito rápido, às vezes você pode tomar decisões não muito boas ou você às vezes dá um shortcut na parte de economizar dinheiro, né? Ou economizar inglês e isso mais tarde pode te prejudicar, mas também você não pode ser muito devagar, né? Então, mas o interessante é quando você chega aqui, você quer ter já o inglês suficiente para você ir bem numa entrevista de emprego, para você conseguir fazer seu network, pô, ela conseguiu como assistente odontológico. Em 5 meses morando no Canadá. Se o inglês dela fosse ruim, dificilmente ela teria conseguido esse emprego, ou seja, ia demorar mais. É por isso que é importante que você se dedique o quanto mais para você estudar inglês, economizar dinheiro que você consegue e isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente e fez uma diferença muito grande para eles. A preparação é importante e o planejamento é importante, né? A gente fica feliz de ver pessoas que seguiram a gente, seguiram o que a gente falou, escolheram uma cidade com imigração flexível, escolheram uma cidade que tinha um custo de vida razoável, para você converter de real para dólar e foram flexíveis para entrar no mercado de trabalho canadense. Eu acho que o Rafael e a Carol são grandes exemplos de como você executa com um primor, vamos chamar assim? De primor. É uma execução muito bem, um plano muito bem executado. É um grande exemplo. Então a gente gostaria até de mandar um abraço para o Rafael e para a Carol. Parabéns pela imigração e que vocês ainda tenham muito mais sucesso. Tenho certeza que vocês vão ter muito mais sucesso daí para frente. Eu acho até que o Rafael vai terminar o colo de contabilidade e contabilidade paga bem. Eu acho que ele não vai sair do colo de contabilidade, não. Ele vai conseguir um emprego bom ainda. Então é isso, galera. É isso. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo. Não esqueça de também deixar o seu comentário. Muitas das pautas que a gente aborda aqui no canal. Os vídeos é baseado no comentário que vocês deixam. Então se você chegou até o final do vídeo é porque você gostou do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e seu comentário e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.